E a nossa próxima convidada é tudo isso, ela é bonita, interessante e inteligente. Eu vou conversar com essa moça que é uma lenda viva na cidade de Machado, em Minas Gerais, a Maria do Cemitério. Maria, o sucesso que você está fazendo aqui com a rapaziada é uma coisa impressionante. Maria, você toma conta de quantos cemitérios? Três cemitérios. Três cemitérios. Você é administradora, coveira, vigia. Como é que é o seu trabalho? Eu faço de tudo, um pouco. Entende? Eu nasci em quarta-feira de cinza, para começo. Nasceu na quarta-feira de cinza. E meus pais mudaram para o cemitério. Eu nasci à meia-noite e mudaram de manhã. Mudaram para o cemitério, então? Ah, sim. Meu pai era da polícia militar. Aposentou-se e foi trabalhar na prefeitura. Aí construí esse cemitério, que era um antigo. Aí construíram, então convidaram meu pai para tomar conta. Aí meu pai ficou sendo o zelador do cemitério, o primeiro zelador. E você então foi? Criada dentro do cemitério. Foi de bebê no cemitério? Foi. Aos cinco anos, eu já comecei a me carregar para o cemitério, mostrando uma cultura, outra, sabe? E eu... Passei o agradável no meio aí. É, então eu fui trabalhando ali, ajudando. E aos oito anos, eu comecei mesmo a trabalhar no cemitério. Como coveira, inclusive? Tudo. Todo serviço. Eu ponho a fazer paredes, autópsia, remoções. Autópsia? Faço. Com que idade você começou a fazer? Com oito, nove anos, eu fiz a primeira autópsia. Era uma senhora... Quem é que ensinou você a fazer? Meu pai, que ele que fazia. Ah, ele fazia? Mas era obrigada, essa autópsia era obrigatória? Era, porque... E era no cemitério? Era, porque na época não havia, assim, muitos médicos machados que fizessem autópsia. Mesmo pela redondeza. Então, meu pai, que era autorizado, que ele sabia fazer. Aí ele me falou comigo, olha, você vai fazer autópsia e vai aprender. Aí foi dureza. Mas eu fui fazer, pai muito bravo, né? E você ainda faz autópsia? Ah, você foi cortar. A hora que eu levei o bisturí, uma mulher muito boa, eu falei, ah, aí eu... Como é que é? Como é que é? Quando eu comecei a cortar, a gente pega o bisturí e vai cortando aqui, né? Chegou aqui, assim, mais ou menos, o papai ficou profundo, mais um pouquinho o bisturí, que você tá tremendo. Eu falei, pai, eu tô com medo. Corte. Aí eu abri, ah, ah, aí eu larguei. Então ela não tava muito bem morta, né? Não tava, mas é o problema, quando você vai abrir a pessoa, né? Aí ela faz, ah? Aí eu parei e falei, não, você vai fazer. Aí cortei. Mas quando você abre uma autópsia, você abre o corpo, ele faz, ah? Não, ele conforme a gordura da pessoa, conforme a pessoa. Gordo? Pajã. Você tá me dizendo que eu, depois de morto, se me fizerem uma autópsia, eu vou fazer... Ahn? Ahn, cadê a Maria? Acho que você não. Não, porque eu pretendo também que não faça uma autópsia. Não, não vai. Naquela época era muito espectro de autópsia, devido ao motivo de que a pessoa faleceu, né? Então, tipo, autópsia, não dava pra dela, gente, nas caixinhas, pra vir a doença, pra vir remédio adequado à doença. Mandava a caixinha pra Belo Horizonte, pra examinante que morreu pra mandar remédio, mas já estava morto. Pra as pessoas, pra as outras. É, então, um pedacinho do fígado, coração, um pedacinho do rim, punha naquela loja, e mandava pra Belo Horizonte. Se a pessoa for muito gorda, como é que faz? É? E o magrinho, como é que faz? Pois agora, a gente já tem mais prática, agora eu passo, então, às vezes eu legista. Na maior parte dos causas, eu quem faço mesmo. E o... A verdade que você usava um túmulo quando era criancinha? Tinha um túmulo que era o seu berço? Era o berço das crianças mesmo. Ele era um... O berço das crianças, como é que era isso? Essa é uma família muito antiga, que faleceu do cemitério antigo, 1720 por aí, e trouxeram para o cemitério novo. Então, eles fizeram em grades, tipo um berço mesmo. Família, que no que estúmulo fizeram só a grade, assim, e nessa grade eu criei. Aquele, o mais velho, os outros todos. Cadê o seu filho? O original. Foi criado no cemitério? Sim. Dentro de uma grade. As crianças todas. Por curiosidade, esse túmulo que ela se refere da grade, que ele é fechado com grade, é da família que criou o saudoso Ayrton Rodrigues. Era do Ayrton Rodrigues? Era a família dele. Eu me lembro que... Era a família do Ayrton Rodrigues? Vocês brincaram? Era um cercado. Era um cercado. Era uma criança. Era um tímulo. Era criança. A gente via o filme, aquele filme do Lankid, que passava na TV Tupi. Sim. E depois a gente ia brincar de artista, de mocinho e bandido dentro do cemitério. E ali era a cadeia. E, por sinal, eu adorava muito quando o Ayrton ia passear lá. Eu limpava o túmulo dele e me dava uma gorjetinha pra mim. Me dava pra comprar bala, comprar umas coisas que era... Que de meio simpático isso, né? Já tem um cercadinho ali. Se de vez em quando rolava uma cadeirinha que vocês brincavam, não? Não brincavam com a outra? Fala a verdade. A gente ia retirar. A gente sempre acompanhou minha mãe fazendo remoção. Quando fazia remoção? A gente ia lá, às vezes eu ficava. Ela pegava uma cabeça, o osso do braço, às vezes ficava. Estava brincando com futebol. Às vezes dá pra reconhecer a pessoa pela caveira. Você olha, uma caveirinha de uma pessoa que era dentuça. Ah, é a pulana, tá? Quando a gente abre o túmulo, porque a gente bate com as ferramentas, quando abre o túmulo dá o ar, aí a gente dá o ar dentro do que é fechado, né? Aí quando a gente abre aquele túmulo, que a gente puxa a urna, que eu faço, que eu puxo a urna, que eu desimparacluso, porque ela fica enferruja com o tempo. A gente tem que quebrar, a gente retira, dá pra notar. E até que ele desmancha. Porque deu o ar assim, ele já desmancha todinho. Aí você olhando pra cima. Porque às vezes você abre e o corpo tá intacto? Ah, não, ele fica. Os ossos ficam todos assim, né? A pessoa morre, assim, fica assim. Depois você abre. Uns dois minutos ele solta, sabe? Solta o quê? Os ossos tudo. Desmancha todo. Ah, os ossos? É. Mas já não tem mais pele. Não. Mas teve o caso de uma freira que tava intacta quando você... Tem, eu já tenho tirado muito caso assim lá, de pessoas intactas, com carne, cabelo, o rosto todinho. Tem uns que eu tenho que falar com ele pra quebrar ele no meio. Porque como que eu vou... Como é que é? Falar com quem? Eu falo com a senhora. Você fala com o defunto, mas eles não respondem. Não, mas eles... Tirando... Eu falo, se eles não... Você escuta o que eles fazem? É? Por exemplo, fala... Quando eu... Eu tenho que cortar. Como a gente vê em vários casos lá, de que a pessoa tá inteira. Virou assim, aquela não tem carne, mas virou um... Uma múmia. É, uma múmia, a pele. E aí eu pelejo, eu vou cortar a mãozinha do dedinho dele, vira, vira, não tem jeito. Mas cortar pra quê que você corta? Porque não tem jeito no saquinho pra colocar junto. Porque a gente coloca a unha de um que faleceu ali naquele momento, e depois volta o saquinho de osso junto. Aí eu falo com ele, eu vejo que eu não consigo, eu falo pra ele, então, meu filho, em nome de Deus, não tô faltando com respeito com você, é uma obrigação minha, uma missão que eu tenho. Você tá morto mesmo? Eu vou cortar você. Mas eu te respeito, rezo um cainócio e corto ele. Aí quando vê onde, por exemplo, eu corto as pernas, corto os braços, chega aqui, eu dou uma batida de serrote nele, depois eu dobro ele e coloco no saquinho. E não tem mais sangue, não tem mais nada. E você, o que que você escuta? Você diz que você escuta o que eles dizem, o que que eles dizem? Eu tenho assim, ah... Vai com jeito, Maria. Não, eu tenho... Não, Jô, eu tenho assim. Aí não, mãe. Uma mensagem. Aí não mexe, né? Tem uma mensagem que diz, podem me cortar, podem me cortar. Ah, tem... Não mexe, meu irmão. Quer dizer que vem a mensagem, pode me cortar? Eu corto, então. Não era melhor, nesses casos, cremar? Machado ainda não existe. Não existe? Eu sou contra. Por que, hein, Maria? Acho que a nossa vida é um fogo, ainda vai cremar? Pelo amor de Deus, nós vivemos uma vida tão corrida, ainda vai cremar, né? Tem gente lá que tem medo de ser enterrada, viu? Tem. E aí? Mas acontece quando se escuta uma pessoa, à noite eu passo, fui lá pra ver. Passou dez minutos, eu passo pra ver se não tá gemendo. Porque houve um problema do meu pai fazer um sepultamento, que a mulher estava viva. Dali uns cinco minutos, papai ouviu gritos, aí foi chamar o irmão dela. Sabe, que eu tenho a comparação do meu pai, pessoa da Alta lá em Machado. Ele revoltou contra o meu pai, disse, você tá louco, minha irmã está morta, passou pelos médicos, tudo. E ela realmente, agora um ano retrasado, eu fui tirar a cabelha de bruxa, os dedinhos, o corpo todo de bruxa. Quer dizer, que ela estava viva. Aquele acesso, 24 horas, 48. E por que que seu pai, quando ouviu o barulho, não abriu o barulho? Mas é o tal, a família acha ruim, né? Agora aí, eu não disse, não. Se eu ver um junido, fala lá, abre, chega de fundo lá na casa, ó, tá vivo daí. O que aconteceu? Não, não, o que aconteceu eu faço, eu já disse aí. Quer dizer que o seu pai, coitada, a mulher morreu? Ela morreu. O acesso de 48 horas, 24 horas, essa aí. Depois... Catalepsia, ficou lá, batendo e ninguém abriu. Teve um, que em 77, morreu às 7 horas da manhã, chegou de poço, sentiu mal, pediu um chá para a escola. Tem gente de poço, já está vendo? E aí? Ele foi fazer tratamento, veio e sentiu mal. Ele pediu um água de açúcar. Quando a mulherinha foi lá, que voltou, ele estava morto. É médico, tudo bem, está morto, está. Já sepultou o ônibus, 5 horas da tarde. Eu não digo os nomes, porque a família você já viu, né? Claro. Todo mundo sabe que é verdade, Lênin Machado, é uma coisa clara. Aí, quando passou 6 dias, veio de Belo Horizonte, na época era Belo Horizonte deslegista. E me telefonou, olha, a dona Maria, pode abrir a carneira do senhor, assim, assim, porque os documentos estão com ele e tem um valor em dinheiro. Aí lá vai eu, pelas 6 horas da manhã, Ribeiro não está lá. Eu e o empregado, puxei, meu marido lá junto, puxamos a ônibus, não abrimos, esperamos. Então, aí chegou os médicos, tudo por isso, estava de lado. Quando eu abri, onde estava todo cortado assim, todo arrebentado, o paletó, um terço que eles fizeram, sabe? Ele tinha tido um acesso também. Coitado, isso deve ser uma coisa. Ah, isso foi nosso. Eu fiquei assim, inteligente, que coisa, né? Você sabe que no final do século passado, em Londres, na Inglaterra, bateu uma paranoia que todo mundo tinha medo de ser enterrado vivo. Então, teve um chefe que inventou um caixão que tinha uma cordinha que ficava em cima amarrada num sino e a cordinha descia, entrava pelo caixão e a cordinha era amarrada no braço, na mão da pessoa. Então, se a pessoa estivesse realmente viva, ela sacudia a cordinha, tocava o sininho, blá, 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 todo mundo corria e desenterrava. Só que quando batia a ventania no cemitério, era uma loucura, blá, 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 corria todo mundo, abre, abre, teve que ser cancelado o acidente. É absolutamente verdade. Você me perguntou da freira, eu passei para olhar a freira, é verdade. A freira estava no trato? Uma foi enterrada viva. Fazia 20 anos eu tirei, estava de bruxo. Uma freira? É. A outra está lá. Isso deve ser uma morte terrível. Está lá, ela está numa carneira provisória que eu a coloquei, porque desmanchou para fazer um turno muito bonito, eles estão fazendo assim uma capela. Mas essa freira está com carne mesmo? Está só o rosto que virou um véu, mas o resto dela, toda carne, sabe bem? Aquela água de sangue. Eu levei a mão no joelho dela assim, partiu. A irmã falou, pelo amor de Deus. Essa você não vai cortar? Não, a irmã falou, você vai me matar agora. A irmã está de lá e eu falei, não pode. E como é a história do morto que ficava com a perna para fora? É esse desse que eu estou contando de fossa, não tenho nem. Eu aí, quando chegou o registro, tudo, né? Fomos abrir o homem, depois costurei ele todinho, troquei roupa nele e voltei para a urna. Para voltar, na hora eu falei, gente, coloquei ele, quando eu fui para fechar o caixão da perna direita para lá, eu falei, não é possível. Eu falei, mas eu coloquei a perna dele ou estou dormindo? Aí falei para o meu marido, não, a perna está fazendo o caixão assim. Aí tornei a colocar com a unha outra. Falei, o negócio está estranho. Fiz as duas pernas e as duas mãos. Aí eu conversei com ele, falei, fulano, você já entregou a sua alma? Adeus e o corpo à terra. Se eu fui retirar você, foi precisão para ajudar a sua esposa a receber a aposentadoria e o valor em dinheiro que estava com você. Entrega de novo o seu corpo e a sua alma, acabou. Aí ele botou a perninha para dentro. Ficou quietinho. Ficou quietinho. Mas você já teve que botar, quer dizer, pegou e botou a perninha para dentro. Tive. Não é que o moço fez pum com a perna. Já te aconteceu de ter que empurrar um moço para dentro do caixão, para ele caber dentro do caixão? Já. Bom, teve uma lá que parece que não havia caixão que se visse para ela, né? Gorda. É, aí, muito alta, né? Não, muito alta. Aí trocou de caixão. Mas a carneira não adiantava, porque a carneira é dois metros e pouco e ela tinha quase dois setentos. Quanto? Quase dois setentos, um monstro, uma mulher. Aí eu falei... A gente canta? Aí o rapaz da funerária falou, vamos cortar o caixão. Vamos encerrar o caixão, não adianta se a mulher não encerra ela. Aí eu resolvi, falando com ela, virei as pernas dela, o fogo tudo. Nesse dia, para mim, foi o maior sufoco da minha vida. Eu imagino. Ela foi enterrada de joelho. É, e eu dobrei a perna dela, fazia o quê? Não cabia de manhã. Não adiantava você ter arroar o caixão, sim. A carneira tinha mais jeito de aumentar naquele momento. Mas aí você dobrou e ficou o joelho aqui? Ficou. Hein? Dobradinho. E você podia ter tirado o sapato dela e colocado no joelho aqui, aquele joelho. Não, a perna aqui para trás. De fundo não vai de sapato. Ah, de fundo não é enterrado de sapato? Não, é de meia. Ah, é? É de meia. Não se chama por quê, hein? Eu acho que é um sistema. Antigamente se enterrava, agora nem ouro não vai mais. Agora, você tem, você perdeu dois maridos. Porque o primeiro está aí. Você é, o primeiro está aí ou o quê? Não, é pai dele. Perdeu dois maridos porque o primeiro está aí? Não, o primeiro é pai dele. Pai dele. Você que fez o enterro dos dois? Desse, do primeiro não, porque foi Elias Fausto, mas o segundo foi eu. E é uma coisa muito sofrida, né? É triste, você vai enterrar, você vai ter seu pai, sua mãe, sua família. É difícil demais. Mas é uma missão. Você foi rainha do carnaval três vezes lá. Eu sou rainha da escola de samba há 16 anos. E agora rainha do carnaval há três anos. E como é que é acontecer de você ter que fazer um enterro no carnaval? Vestida de rainha. Ela tira a coroa da cabeça. Tira a coroa, vai lá. E a faixa, vai lá e faz o enterro normal. Uma maravilha. E você é vereadora também? Sim. Foi a vereadora mais votada? Fui. Com voto dos vivos. É, mas pela mão dos mortos. Pela mão dos mortos? Sim. É a mãozinha dele. Eu tenho certeza. Olha, você é uma maravilha, Maria. Obrigada. Eu conversei aqui com a Maria do Cemitério, uma lenda viva, na cidade de Machado, em Minas Gerais. Tem até aqui as histórias de Maria do Cemitério. Uma maravilha. Muito obrigado pela sua presença. Parabéns pelo filho. E vê que deu certo, né? Se criar no cemitério, tá um rapaz, um rapagão forte aí. Hein? Trabalho de guarda. Trabalho de guarda? Você pode fundar uma creche lá no cemitério também. Hein? Creche pra mãe solteira? Hein, tem. Tem no cemitério? Não, eu vou fazer o quadrado. Ah, boa ideia. Mas é bom conviver com os mortos. A gente aprende muito, né? Eu tenho o meu quarto lá dentro. Eu tenho um apartamento, tem televisão, tem ver de cama, tem tudo bonitinho. É, e eles não chateiam. Não, eu só que as sujentas vivam, que vai lá de camisola vermelha ou preta, não fica ninguém de noite, corre todo mundo. De noite não. É, o pessoal acostume lá com o trabalho de umbano, então eu vou e as sujentas todo mundo. Minha vida, é assim dedicada às mortes mesmo. Maria, muito obrigado pela sua presença. É um desejo de estar aqui. Daqui a pouco a gente volta. Obrigada. Ô, só sujentas.